Se você pegar tudo isso aqui, juntar e aplicar no seu perfil do Instagram, você vai conseguir aumentar o seu engajamento. Fala galera, Fabio Salgueira aqui. E nesse vídeo eu vou te falar algumas coisinhas que você pode estar fazendo aí pra poder aumentar o seu engajamento no seu Instagram e consequentemente crescer aí o seu perfil, ganhar mais seguidores e tudo mais. E olha, se você pegar toda essa parada aqui e aplicar como um todo, se você juntar tudo isso que eu vou te falar aqui agora, isso vai se ajudar com que as pessoas interajam cada vez mais, que você aumente a sua interação e consequentemente o Instagram começa a te mostrar pra mais pessoas e você consiga crescer aí mais o seu perfil. Então eu recomendo que você assista esse vídeo até o final pra você pegar todas as sacadas e começar a aplicar aí já no seu perfil. Bom, primeiro eu vou te falar aqui o que é engajamento, né? Se você não sabe, engajamento é o seguinte, engajamento são as interações que estão acontecendo ali no seu perfil. Ou seja, curtida, comentário, compartilhamento, salvamento e por aí vai. E quanto maior é o seu engajamento, mais o algoritmo do Instagram vai tender a distribuir, né? A aumentar a distribuição do conteúdo que você está entregando. Porque quanto mais engajamento ele entende ali que o seu conteúdo é relevante e ele vai querer entregar pra mais pessoas. E basicamente o algoritmo é isso. Ele regula a entrega do conteúdo, né, pras pessoas. E muita gente tenta entender o algoritmo e realmente tá certo. Porque ele é o responsável pela entrega dos seus conteúdos, né? São vários fatores ali que são analisados pra ele falar, ah, não, vou entregar o conteúdo desse cara. Ah, não. Esse aqui não vou entregar, não. Entendeu? Então, tudo isso ali acontece por meio do algoritmo. É como o robozinho ali da plataforma, né? E tem algumas regras que você pode seguir, você estuda o algoritmo, pra fazer com que ele trabalhe a seu favor. Ou seja, que ele entregue cada vez mais os seus conteúdos. E ó, tem uma outra coisa que chama-se experiência do usuário. E isso também é muito importante. Porque com a experiência do usuário você também consegue aumentar a entrega do seu conteúdo, né? Ela fica alta, você aumenta o seu engajamento, né? Você consegue fazer essas coisas porque você entendeu a experiência do usuário. E como você entende isso? Lendo a central de ajuda do Instagram. Ó, 99,9999% das pessoas que trabalham com o Instagram não fazem isso. E isso é extremamente importante, tá? Então, ler a central de ajuda com certeza vai te ajudar bastante aí também. E olha, tem uma outra coisa. Que são as novas funcionalidades que vão surgindo aí, né? Ao longo do tempo na plataforma. Eu não sei se você sabe, desde quando você tá no Instagram, mas os Stories não estão aí desde sempre, não. Teve um certo momento que eles surgiram aí, né? Dentro da plataforma. E como era uma funcionalidade nova, que muita gente ainda não tava usando, né? Funcionalidades novas tendem a ter uma entrega muito maior. Então, quando surgiu os Stories, ele entregava muito mais. O algoritmo entregava muito mais. Ele favorecia as pessoas que estavam usando aquela nova funcionalidade da ferramenta. É a mesma coisa com o IGTV e por aí vai. O IGTV ainda tem uma entrega boa, mas não tão boa de quando ele surgiu há algum tempo atrás. E quando ele surgiu, assim, pra quem tava usando, a entrega tava sensacional, entendeu? E assim vai ser sempre. Sempre que for surgindo novas funcionalidades, usa ao máximo, usa e abusa. Porque, com certeza, é basicamente uma regra. A entregabilidade vai tá muito boa, tá? Assim que surge uma parada nova. E olha, tem toda a questão da concorrência e tudo mais. TikTok tá bombando aí, né? E o que o Instagram pegou ali do TikTok, da ideia do TikTok? Ele pegou e colocou os cenas lá nos Stories dele. Então, aí já vai uma sacada. Essa daí já é uma nova funcionalidade, né? E os cenas, ele tá tendo uma entregabilidade maior do que a dos Stories. Então, você já pode pegar e usar aí bastante os cenas, né? Porque o Instagram, como é uma ferramenta nova, ele vai tender a entregar muito mais aí os Stories que você fizer com os cenas, beleza? Então, ele vai entregar muito mais do que os Stories comuns. E olha, sempre crie conteúdos legais aí dentro das suas estruturas de texto. Então, complementa o seu conteúdo com a legenda. Faça uma legenda super bem elaborada, né? Utilize a legenda ali ao seu favor, realmente fazendo algo além da imagem, tá? Porque esses textos, eles vão ajudar a sua audiência a se identificar mais com você. A criar uma conexão forte ali com você por meio dos textos da legenda, né? Então, isso inclusive fideliza ali a pessoa contigo. E esses conteúdos de texto nas legendas e tudo mais, acabam meio que dando uma forçada ali também na interação. Então, no final dessas legendas, sempre, sempre, depois que você passou um conteúdo legal ali e tudo mais, você faz uma CTA, faz uma chamada pra curtida, pra compartilhamento, pras pessoas salvarem ali os conteúdos, comentarem e tudo mais. Então, você pode fazer uma chamada tipo, curtir esse conteúdo? Salva aqui depois pra você ver de novo. Marca seus amigos, deixa aqui embaixo sua opinião, o que você acha sobre isso. Comenta aqui embaixo, marcando seu amigo. Dê dois toques na tela e tudo mais. Porque tudo isso daí faz com que as pessoas tendem a agir mais do que se não tivesse essa CTA, entendeu? Então, isso daí dá uma turbinada na parada. E, ó, sempre responda aí seus feedbacks, sempre que alguém comentar, vai lá, clica no coraçãozinho, curte o comentário, responde, agradece. Se possível, responda o comentário com uma pergunta, porque aí é capaz que a pessoa volte pra responder a sua pergunta. E isso vai gerar mais interação e aumentar ainda mais o engajamento. E eu vejo muito claro que isso daí é um erro de muita gente que faz a parada inteira. A pessoa vai lá, comenta, consegue que a pessoa faça essa interação e a pessoa vai lá e não responde. E é complicado, porque o mais difícil ela conseguiu, que é a pessoa ir até lá, comentar, né, gerar aquela interação. Aí a pessoa vai e não retribui. E aí não adiantou nada, tipo, se você retribuir vai ser muito melhor pra você. Se você não fizer isso, pode ser até prejudicial pra você. Então, sempre retribua, sempre responda, interaja também, tá? E é como eu falei, você respondeu ali, as pessoas vão tender a responder de novo, né? De preferência, faça com uma pergunta pra que elas tendam a responder de novo e aumente ainda mais aí a sua interação. Então, voltando, entregue pras pessoas aquilo que elas querem, peça essas interações e engaje aí com as suas interações, beleza? E ó, mais uma dica aqui com relação à escrita, literalmente falando aí, das suas legendas. É o seguinte, fraciona aí o seu texto, tá? Dê aquele famoso tab, ou então dá um enter aí, a cada duas ou três linhas. Porque assim, não fica aquele negócio poluído, não fica aquele blocão de texto. Porque as pessoas, só de bater o olho num blocão de texto desse, elas já têm preguiça de ler, elas não lêem mesmo. Então, fraciona sempre o seu texto, assim, de preferência, a cada duas, três linhas, a cada ponto. Você dá um enter e quebra aquela linha. Assim, você deixa um texto bonito, visualmente bonito, gostoso de ler. E pode ter certeza que as pessoas vão ler muito mais do que você simplesmente fizer um blocão de texto lá, sem nenhum espaçamento nem nada. Tá? É um simples espaçozinho ali, entre as linhas. Vão fazer uma enorme diferença aí, pra você. Pode ter certeza disso. Tá? É o que a gente chama de texto escaneado. Antes de ler um texto, a pessoa bate o olho nele, dá uma passada por todo o texto, pra decidir se ela vai ou não vai ler aquele texto. E se for um blocão, ela muito provavelmente não vai ler. E olha, os emojis também, aqueles bonequinhos bonitinhos lá do WhatsApp, tá? Por quê? Porque os emojis, eles tendem a aprender mais a atenção das pessoas ali dentro do seu texto, tá? Esses elementos visuais aí, eles ajudam muito. Além disso, seu texto vai ficar mais bonitinho. Mas, ó, usa com moderação. Você também não tem um texto muito poluído, né? Um cheio de informação que também vai ser ruim. E, ó, lembrando que todas essas coisas juntas, elas vão ajudar que as pessoas cheguem nos seus textos até o final. Seus conteúdos vão tender a ter cada vez mais interações. Curtida, comentário, compartilhamento, salvamento e tudo mais. Que é o que você quer, né? E que é o que vai te ajudar a diferenciar aí o seu Instagram, a crescer o seu perfil. Então, vamos lá. Vamos fazer um breve resumo aqui sobre tudo que eu falei. Seguinte, usa as novas funcionalidades que forem surgindo na plataforma. Faça legendas bem caprichadas, né? Lá nos seus posts. Separe os blocos. Não deixe aquele blocão de texto horrível. Faça um texto escaneável pra pessoa bater o olho ali e ser um texto que ela não vai ter preguiça de ler. Muito pelo contrário, ela vai querer ler. Use emojis, né? Os elementos visuais ajudam muito a prender a atenção da pessoa ali dentro do seu texto, dentro do seu artigo, ou seja lá onde for. E peça a interação, né? Faz uma CTA aí e fala. Ô fulano, vai lá. Você gostou do texto? Comenta. Fala o que você achou. Curte aí. Salva pra você ver depois. Marca aí seus amigos. Compartilha e tudo mais. Então, em resumo, é isso que você precisa fazer pra aumentar aí cada vez mais o engajamento do seu Instagram, beleza? Essas são algumas das coisas que você pode fazer e que com certeza vão te ajudar muito. E ó, eu quero te dar um recado aqui rapidão, demorou? Seguinte, semana que vem, do dia 11 a 18 de maio, vai rolar a Semana das Vendas Online, né? Vai ser um evento 100% gratuito, né? Ministrado aí pelo João Castanheira, que é um cara que já faturou múltiplos milhões aqui na internet. O cara manja muito do assunto, tá fazendo a diferença no mercado. E nessa semana ele vai passar muito conteúdo gratuito, conteúdo foda, né? Já rolou aí. Se eu não me engano, essa vai ser a terceira ou quarta já. E quem viu, aplicou, tudo que aprendeu na outra, já tá conseguindo ter bastante resultado aqui no marketing digital. Demorou? Então, eu vou deixar aqui o link na descrição. É só você ir clicar, inserir os seus dados, né? Inserir o seu e-mail. Porque na semana que vem você vai receber todas as aulas de graça lá no seu e-mail. Pra você assistir, beleza? Então não perde essa oportunidade. E ó, se você já gostou do conteúdo desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, porque toda terça e quinta tem vídeo novo. E assim você vai conseguir acompanhar, você não vai perder nada, porque tem bastante coisa quentinha saindo do forno aí, bastante coisa legal, que vai te ajudar muito aí na sua jornada, beleza? E ó, agora vão estar aparecendo aqui dois vídeos pra você. Um eu tô te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Então vai assistir um deles, porque com certeza eles vão te ajudar muito aí na sua jornada no marketing digital, fechou? Então é nóis, valeu, falou! Tchau, 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 tchau.